Queria destacar o Lundqvist, o Linus que estreou nessa etapa. Como que você viu a prova do estreante? Voltando aos nossos ABC, eu teria dado um A pra ele. Ele classificou em décimo primeiro, foi a... Foi a melhor classificação da Mayer Schenk. A segunda melhor. A segunda melhor classificação da temporada da Mayer Schenk. Pra alguém que nunca tinha classificado num carro de Indy, foi impressionante. Ele só não ganhou um A, vai ganhar um B, porque ele bateu o carro. E aí, faltou terminar, né? É, poderia... Pra ter sido aquele sonho dourado, né? Classificou perfeito, terminou entre os dez primeiros, entre os oito primeiros. Talvez ele poderia ter terminado entre os oito primeiros. Como ele acabou tendo aquele encontro com o Muro, né? Mas, impressionante. Ele chegou distribuindo cartão de visita pra todo mundo.